Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e acabou de ser lançado o primeiro teaser aí da sétima temporada do Fortnite Battle Royale ele saiu exatamente 1h33 aí da tarde no horário de Brasília, ok? então é provável que amanhã tenha outro teaser mais ou menos nesse mesmo horário quebradinho aí mas enfim manos, olhem só a foto do primeiro teaser geralmente eles divulgam a primeira imagem uma skin do passe de batalha, tá? mas nessa imagem aqui não tem exatamente uma skin vocês podem ver que tem a montanha de gelo e tudo mais e no meio tem dois olhos nitidamente, dá para ver que pode ser uma skin do próximo passe de batalha e no lado direito tem um cara esquiando numa montanha então é bem possível que no próximo temporada tenha gelo no mapa, né? obviamente aí, digamos que montanha de gelo, neve e tudo mais já que é a temporada do inverno e do natal também enfim, galera, deixe aí sua teoria nos comentários só um vídeo rápido, né? mostrando a vocês o primeiro teaser aí da próxima temporada do Fortnite deixe aí nos comentários a sua teoria se você pensa que essa aqui será uma skin, né? do passe de batalha da primeira categoria geralmente é, né? divulgada na primeira imagem enfim, mano, só estou esperando, né? para ver a imagem de amanhã que a gente vai descobrir novas paradas a respeito da próxima temporada enfim, galera, é isso deixe aí sua teoria nos comentários e mande para o seu amigo também, né? para ficar sabendo aí o primeiro teaser dessa próxima temporada do Fortnite Battle Royale a sétima temporada já do nosso jogo preferido então é isso, galera aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falou se eu fui e aí Obrigado.